Oh, oh Saí de casa e fui morar com a quenga Troquei minha mulher por uma safada Peguei minhas coisas, arrumei a mala Pra viver com a rapariga que não tinha nada É que fazia tempo que eu frequentava O cabaré da luz vermelha que tem lá no centro Entre um golo e outro eu me apaixonava Com a garota fui me envolvendo Com o sentimento veio a dona O amor tem dessas coisas Eu me apaixonei na zona E a rapariga virou esposa E tome amor, e tome amor Não é da conta de ninguém Essa mulher me conquistou Do desejo sou refém E tome amor, e tome amor Vivo de felicidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Saí de casa e fui morar com a quenga Troquei minha mulher por uma safada Peguei minhas coisas, arrumei a mala Pra viver com a rapariga que não tinha nada É que fazia tempo que eu frequentava O cabaré da luz vermelha que tem lá no centro Entre um golo e outro Eu me apaixonava Com a garota fui me envolvendo O sentimento veio a dona O amor tem dessas coisas Eu me apaixonei na zona E a rapariga virou esposa E tome amor, e tome amor Não é da conta de ninguém Essa mulher me conquistou Do desejo sou refém E tome amor, e tome amor Vivo de felicidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Com a quenga agora eu sou O homem mais contente da cidade Eita, vamos sofrer, vamos sofrer O homem mais contente da cidade Doente de amor E o outro amor, e o outro amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agorizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava com mim Também foi embora É assim bem fácil Fecharam-se as portas Sozinhos de novo Tive que sair Você Saindo 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 Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na Bahia Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Na boa noite Na boate azul Mais um sucesso Tô em conflito com meu coração Que quer me empurrar pra uma paixão Mas eu fico tentando resistir Resistir Quando ele chega e senta do meu lado Meu coração já bate acelerado Aí percebo que deu ruim pra mim Quando ele chega na escola Desfaço só pra não dar bola Mas fico tão inquieta Que meu coração já me entrega Que coração danadinho Coraçãozinho Por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Coraçãozinho Coraçãozinho Por que cê faz assim? Coraçãozinho Por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Coraçãozinho Por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Coraçãozinho 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 Por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Coraçãozinho Por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Coraçãozinho Por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Coraçãozinho Por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Vê se facilita aí pra mim Coraçãozinho Vê se facilita aí pra mim Coraçãozinho São meus amigos, são meus fãs Meu telefone nem tocou E você me condenou Meu telefone nem tocou E você me acusou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei marcadas Falando que me amava e que me esperava E eu só dei marcadas Como é que eu posso, deixa eu dar do cano Se é você que eu quero, é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano se é você que eu quero, se é você que eu amo? Ao vivo! Meu telefone nem tocou, e você me abusou Meu telefone nem tocou, e você me condenou Falando que me amava e que me esperava, e eu só dei mancadas Falando que me amava e que me esperava, e eu só dei mancadas Como é que eu posso ter te dado cano se é você que eu quero, se é você que eu amo? Como é que eu posso ter te dado cano se é você que eu quero, se é você que eu amo? Como é que eu posso ter te dado cano se é você que eu quero, se é você que eu amo? Como é que eu posso ter te dado cano se é você que eu quero, se é você que eu amo? Romeu e Sexta Cláudia Meu amor, eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amarei Vem pra mim, sem você na minha vida é desespero, é tão ruim Eu sempre te amei, sempre te esperei Oh baby vem me dar o seu amor, é tão grande a minha dor Sem você aqui tudo é solidão, você vive no meu coração Meu amor, eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amarei, sempre te esperei Meu amor, eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amarei Não faz assim, sem você na minha vida é desespero, é tão ruim Eu sempre te amarei, sempre te esperei Oh baby vem me dar o seu amor, é tão grande a minha dor Sem você aqui tudo é solidão Você vive no meu coração Meu amor, eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amarei, sempre te amarei Meu amor, eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre, sempre te esperei Oh baby vem Oh baby vem Oh baby vem Oh baby vem Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Eu vou beber Até cair Vou beber Vou beber Eu vou beber Minha mulher que eu amo Não deram uma chance de voltar pra mim Eu tô deprimido, quase morri com a solidão Pois essa baiana me deu uma cana, me deixou na mão Não sei o que faço, tô um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro bar, chora aí bebê Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber, até cair Vou beber, vou beber, vou beber, eu vou beber Se a mulher que eu amo não deram uma chance de voltar pra mim Eu rir Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, eu vou beber, até cair Vou beber, vou beber, vou beber, eu vou beber Se a mulher que eu amo não deram uma chance de voltar pra mim Vai! Ao vivo! Eu tô de nove nove, com essa baiana apaixonada Toda família tem um santo O santo aqui de casa sou eu Esse papo que todo homem trai É mentira Toda família tem um santinho Eu sou o santo da família Eu nunca traí, não vou trair Pode tentar, que não vai conseguir Eu nunca traí, não vou trair Pode tentar, que não vai conseguir Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo, o santo da família é eu Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Quando tem santo, o santo da família é eu Fala aí, Sabina Cabral, quem é o santo aqui de casa? Epa, epa, a santa sou eu, hein? Esse papo que toda mulher trai é mentira Toda família tem uma santa, eu sou a santinha da família Eu nunca traí, não vou trair, pode tentar que não vai conseguir Eu nunca traí, não vou trair, pode tentar que não vai conseguir Todo mundo menos eu, todo mundo menos eu Toda família tem santa, é santa da família, é eu Todo mundo menos eu, todo mundo menos eu Toda família tem santa, é santa da família, é eu Todo mundo menos eu, todo mundo menos eu Toda família tem santa, é santa da família, é eu Todo mundo menos eu, todo mundo menos eu Toda família tem santa, é santa da família, é eu Sinto que você está perdida E não quer sair da minha vida Então fica Há muito tempo vivo com você Eu prometi não te fazer sofrer Não sei o que vieram te dizer Mas dá pra ver Nossa felicidade incomoda Há quem não tem Eu te juro, meu bem Eu não tenho ninguém Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só isso que eu tenho pra dizer Sinto que você está perdida E não quer sair da minha vida Então fica Há muito tempo vivo com você Eu prometi não te fazer sofrer Não sei o que vieram te dizer Mas dá pra ver Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só isso que eu tenho pra dizer Se acreditar não é só você Se acreditar não é só você Pra esse adeus Pra esse adeus não tava preparado Desamou o jeito disfarçado Se me lembro bem Você tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou No nosso melhor momento cê pediu o tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou um jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Eu nunca me humilhei assim Só pra ter alguém aqui perto de mim Gostar sozinho é ruim Se não for pra somar Então melhor sumir Se for pra sofrer Prefiro acabar Eu mereço muito mais do que você me dá Amor não se implora Amor não se implora Vou me amar valendo ou vai embora Vou me amar valendo ou vai embora Amor não se implora Amor não se implora Vou me amar valendo ou vai embora 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 Se for pra sofrer, prefiro acabar Eu mereço muito mais do que você me dá Amor não se implora, amor não se implora Vou me amar valendo ou vai embora Vou me amar valendo ou vai embora Amor não se implora Amor não se implora Vou me amar valendo ou vai embora 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 Abre a boquinha Que você tá no churrasco, volume 2 Vamos nessa Na minha casa tem um bote E quando come essa berra Eu já acordei cedinho Com a garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar Todo dia de manhã O bote me chama Me diz o que tu quer, bote, vem Mé, 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 mé Todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, bote, vem Mé, 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 mé Todo dia ele me chama Na minha casa tem um bote E quando come essa berra Eu já acordei cedinho Com a garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar Todo dia de manhã Todo dia de manhã O bote vem me chamar Me diz o que tu quer, bote, vem Mé, 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 mé Todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, bote, vem Mé, 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 mé Todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, bote, vem Todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, bote, vem Mé, 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 mé Todo dia ele me chama Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Eu, quando amo, amo de verdade Eu não sei gostar pela metade Quando eu me entrego é por inteiro Não tenho medo de amar Conheço gente que não sofre mas tá sempre só Sempre só De tanto apanhar um dia Na saudade eu dou um nó Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Melhor sofrer amando que não ter amor Melhor sofrer amando que não ter amor Eu, quando amo, amo de verdade Eu não sei gostar pela metade Quando eu me entrego é por inteiro Não tenho medo de amar Conheço gente que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor Deixa doer que o peito aqui aguenta a dor Melhor sofrer amando que não ter amor 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 Cara de pau Já deletou o contato Já vi outras pessoas Mas o seu pensamento Ainda dá moral pra esse trouxa Mas eu tô aqui, meu bem Vou mostrar sentimento, vou Volta a trabalho na sua cama Você vai esquecer dele cem por cento Sentiu O beijo dele da sua boca Mas não adiantou Faltou tirar alguma coisa Então tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Não vai mais Você tirou o beijo dele da sua boca Ai, 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 ai Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Tenta tirar minha roupa Tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Não vai mais Não vai mais Vamos beber Vamos beber Vamos beber Vamos beber Alô, Bacia Carlis, Minas Gerais Presente, quer…. A improved Alô, Izaí Vai Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, até cair Vou beber, vou beber, vou beber Minha mulher que eu amo, não deram uma chance de voltar pra mim Eu tô deprimido, quase morri com a solidão Pois essa baiana me deu uma cana, me deixou na mão Não sei o que faço, tô um bagaço de tanto sofrer Pra me consolar, vou voltar pro bar, chora aí bebê Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, vou beber, até cair Vou beber, vou beber, vou beber, eu vou beber Minha mulher que eu amo, não deram uma chance de voltar pra mim Vou beber, vou beber, vou beber Vou beber, vou beber, eu vou beber, até cair Vou beber, vou beber, vou beber, eu vou beber Minha mulher que eu amo, não deram uma chance de voltar pra mim Vai! Ao vivo! Eu tô de nove nove, com essa baiana apaixonada Quando a gente ama, qualquer coisa serve para me lembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele que sim, do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira, mostrando que um quarto Já foi um cenário de um grande amor Com você! E hoje o que eu encontrei, me deixou mais triste Um fio de cabelo, meu maricó Lembrei de tudo entre nós, amor e vivo Já foi um barro e nosso Dona Isaura é minha mãe, está preocupada comigo E aí, aonde a gente vai depois daqui? Já tá na hora de se assumir Vou colocar um fim nessa conversa Entre nós não vai ter amizade Se tudo acabar é só saudade Ou você assume ou cria coragem Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupada agora é minha véia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúmes Paga na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex, ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Paga na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex, ou vira nora Ou me assume de vez Ou vai embora Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupada agora é minha véia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúmes Paga na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex, ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Paga na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex, ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Paga na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex, ou vira nora Ou me assume de vez Ou vai embora Ou vai embora Ou você vai de vez Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor Que eu tenho aqui me falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Pensa! Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto te amo Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto te amo Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto te amo Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito e tanto te amo Alô, 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 peito e tanto te amo É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Lá você! Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder sonho Com meu perdido, te amo Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder sonho Com meu perdido, te amo Só bateria, quero ouvir Teixeira de Freitas cantar comigo bem alto Tem baiano aqui! É um orgulho muito grande estar com vocês Mais uma vez, em Teixeira de Freitas Essa terra onde eu fui Revelado por Brasil Pro mundo inteiro através Das suas origens Deixeirense Vocês que conhecem o Roberto e gostam do meu trabalho Muito obrigado Vai cantar bem alto comigo agora, quero ouvir vocês cantando Assim ó Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder sonho Com meu perdido, te amo Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder sonho Com meu perdido, te amo Faz uma vez Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder sonho Com meu perdido, te amo Toda vez que você me disser Oi! Eu não vou Eu não vou dar cana em ninguém Porque vocês Tchau amor! Tchau amor! Oi! Me entreguei, me dediquei Pra te fazer amada E o que você fez? Nada Simplesmente nada Eu te amei Mas nunca fui Correspondido Viver desse jeito Já não faz sentido Não faz sentido Eu só vim aqui Pra dizer Que eu já consegui Te esquecer Tchau Você já me perdeu Tchau Quem não te quer sou eu Tchau Há muito tempo Dizendo te amo Agora eu tô dizendo Tchau Você já me perdeu Tchau Quem não te quer sou eu Tchau Há muito tempo Dizendo te amo Agora eu tô dizendo Tchau Me entreguei, me dediquei Pra te fazer amada E o que você fez? Nada Simplesmente nada Eu te amei Mas nunca fui Correspondido Viver desse jeito Já não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Eu só vim aqui Pra dizer Que eu já consegui Te esquecer Tchau Tchau Você já me perdeu Tchau Quem não te quer sou eu Tchau Há muito tempo Dizendo te amo Agora eu tô Dizendo tchau Tchau Você já me perdeu Tchau Quem não te quer sou eu Tchau Há muito tempo Dizendo te amo Agora eu tô Dizendo tchau Você já me perdeu Tchau Quem não te quer sou eu Tchau Há muito tempo Dizendo te amo Agora eu tô Dizendo tchau Tchau amor O trabalho tá bem Tá bem Família nem se fala Ai ai Meu time chegou na final Era pra eu Tá sensacional Mas sem você Meu bem Meu bem Fica tudo sem graça Ai ai Negra Esquece essa briga de nada Neguinha Não jogue a toalha Porque se junta Tudo Tudo é nada Sem você Negra Desfaz essa mala Hashtag Fica em casa Eu posso ter o mundo Mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo Mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja É você minha nega Negra, negra Mas sem você Meu bem Meu bem Fica tudo sem graça Ai ai Negra Esquece essa briga de nada Neguinha Não jogue a toalha Porque se junta Tudo Tudo É nada Sem você Negra Desfaz essa mala Hashtag Fica em casa Eu posso ter o mundo Mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo Mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja Eu posso ter o mundo Mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo Mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja É você minha nega Nega, nega, nega Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai hipercavalgada Vem pegar de boi A porta pesada Hoje vai hipercavalgada Ei, minha vaquerama Roberto e seus teclados Homenageando os vaqueiros O Brasil inteiro Eu já dei um trato no cavalo Comprei chapéu novo É hoje que saio No meio do povo E da mulherada Do sul do Brasil ao nordeste Nós somos chiques Nós tem carro novo Nós toma whisky A gente ama a cavalgada Tem mulher gata Tem mulher gata De bota em chapéu Aqui eu tô no céu Aqui eu tô no céu Roberto e seus teclados Animam o povão Não vou embora não Paixão Não vou não Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai hipercavalgada E pega de boi A porta pesada Hoje vai hipercavalgada Cavalgada Todo mundo aqui é amigo A gente é parceiro Vivemos na roça Somos vaqueiros Somos lavradores Cavalgada e vaquejada É diversão Cavalo de raça É nossa paixão De um bom corredor Tem mulher gata De bota e chapéu Aqui eu tô no céu Aqui eu tô no céu O som de rovério Anima o povão Não vai embora não Paixão Vou não Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai hipercavalgada Tem pegada de boi A porta pesada Hoje vai hipercavalgada Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai hipercavalgada Tem pegada de boi A porta pesada Hoje vai hipercavalgada Música Só quero saber O que fazer O que fazer pra você vir de encontro a mim Sei que estou apaixonado por ti O que ele tem que eu não tenho amor Eu só te quero amor Deixa eu entrar Deixa eu entrar Em sua vida Em seu coração Tudo que quero é te dar amor Amor Deixa eu entrar Deixa eu entrar Em sua vida Em seu coração Tudo que quero é te dar amor 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 Quero te dizer A lamentável cena De te ver com ele E me fez infeliz Nada pude fazer Com destinos separados Vou tentar outra vez Eu só te quero amor Deixa eu entrar, deixa eu entrar, em sua vida, em seu coração Tudo que quero é te dar amor, amor Deixa eu entrar, deixa eu entrar, em sua vida, em seu coração Tudo que quero é te dar amor Se tu soubesse como estou sofrendo, queria mesmo ela ser seu dono Pois essa dor está me consumindo, quero te amar sem pensar no tempo Como queria que não fosse um sonho, estar contigo a todo momento Mas o destino te levou para outro Deixa eu entrar, deixa eu entrar, em sua vida, em seu coração Tudo que quero é te dar amor, amor Deixa eu entrar, deixa eu entrar, em sua vida, em seu coração Tudo que quero é te dar amor, amor Deixa eu entrar, em sua vida, em seu coração Tudo que quero é te dar amor, amor Deixa eu entrar, deixa eu entrar, em sua vida, em seu coração Deixa eu entrar, tudo que quero é te dar amor, amor Porque está agindo assim, você sabe que eu te amo Eu te amo, eu te amo Minha boca te deseja, e o meu coração tem planos Pra você A gente não vai terminar assim Eu amo por nós dois Se depender de mim É amor demais O que eu sinto por você É amor demais Sem você não sei viver Porque está agindo assim, você sabe que eu te amo Eu te amo Minha boca te deseja, e o meu coração tem planos Pra você A gente não vai terminar assim Eu amo por nós dois Se depender de mim É amor demais É amor demais O que eu sinto por você É amor demais Sem você não sei viver É amor demais É amor demais É amor demais O que eu sinto por você É amor demais É amor demais É amor demais Sem você não sei viver Sem você não sei viver Eu não quero te perder É amor demais Essa mulher de fogo não faz, fogo não faz, fogo não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa, parece doença, não pode ver mais Essa mulher de fogo não faz, fogo não faz, fogo não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa, parece doença, não pode ver mais Eu vou largar, casar, solteiro, atrasa tudo e nem é por dinheiro Caiu na rede, não deixei escapar, ela gosta da puta, tem que provar Com bici, lambuza, que ela furou, se até o caroço ela não quer deixar Essa mulher de fogo não faz, fogo não faz, fogo não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa, parece doença, não pode ver mais Essa mulher de fogo não faz, fogo não faz, fogo não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa, parece doença, não pode ver mais Eu fiquei sabendo que um amigo meu caiu na mão dela e o coitado sofreu Pega o poe forte até passa a mão, quando amanheceu foi parar no hospital Depois de uma noite, dando o correio e entra no sol pra ficar legal Essa mulher de fogo não faz, fogo não faz, fogo não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa, parece doença, não pode ver mais Essa mulher de fogo não faz, fogo não faz, fogo não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa, parece doença, não pode ver mais Não sei que essa dona é boa de cama Não sei que essa dona é boa de cama, tal que é medida, mas não cede o drama Ela tem fogo em cima do colchão, parece ligada, não tem alta tensão O caba tem que ter aqui no rosto, fogo não faz, fogo não faz, fogo não faz Essa mulher de fogo não faz, fogo não faz, fogo não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa, parece doença, não pode ver mais Essa mulher de fogo não faz, fogo não faz, fogo não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa, parece doença, não pode ver mais Isso! Isso! Oh, bem, seus ligados Uh! Posso recordar Como foi muito bom De conhecer naquela noite Oh, linda Foi lindo o seu olhar Colou o clima entre nós dois Logo quis te conquistar Oh, linda Meu coração bateu mais fora Dizendo que era você E o brilho nos seus olhos Me amava Oh, uma linda mulher Como me apaixonei Você me dizendo sim Oh, linda Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado Amei a luz Nós hoje a sonha Quem sabe? São Paulo espera São Paulo espera Mas eu me apaixonado Mas eu recai E a minha atual Nem sabe que eu saí Encontrei por aí Com meu antigo caso Que rolou um beijo Que rolou um amasso Não segurei E não deu pra resistir E aquela marca de batom E aquela marca de batom na minha roupa Eu não desconfiei Mas ela descobriu Agora a nossa relação tem um decreto Se vacilar de novo A casa caiu Traiu Levou Mentiu Rodou Traiu Levou Mentiu Rodou Tô num caso recente Mas eu recaí E a minha atual Nem sabe que eu saí Encontrei por aí Com meu antigo caso Que rolou um beijo Que rolou um amasso Não segurei E não deu pra resistir E aquela marca de batom na minha roupa Eu não desconfiei Mas ela descobriu Agora a nossa relação tem um decreto Se vacilar de novo A casa caiu Traiu Levou Mentiu Nossa relação Já fazia um tempo Que não tava bem Me perdi um tempo E nesse meio tempo Arrumou alguém Achou que desse jeito Você ia me esquecer de vez Mas essa pessoa Também tava te usando Pra esquecer a ex Ela ligou Ele nem contou até três Tu me trocou por ele E ele te trocou Tu rodou Tu rodou Agora dou risada Do seu chororô Tu rodou Tu rodou Tu me trocou por ele E ele te trocou Tu rodou Tu rodou Agora dou risada Do seu chororô Tu rodou Nossa relação Nossa relação Já fazia um tempo Que não tava bem Me perdi um tempo Me perdi um tempo Me perdi um tempo E nesse meio tempo Arrumou alguém Achou que desse jeito Você ia me esquecer de vez Mas essa pessoa Mas essa pessoa Mas essa pessoa Também tava te usando Pra esquecer a ex Ela ligou Ele nem contou até três Tu me trocou por ele E ele te trocou Tu rodou Tu rodou Agora dou risada Porque você foi embora Porque você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Foi lá no piseiro Que eu te conheci Olhando pra você Você olhando pra mim Numa noite perfeita Dividimos uma cerveja O clima rolando Te chamo pra dançar Falou no teu ouvido Vamos sair desse bar Então você me beija Foi amor a noite inteira E quando acordo No quarto de motel Você escreveu No pedaço de papel Me deixa Por favor me esqueça Por que você foi embora Por que você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Por que você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora É muito sofrimento papá Foi lá no pedaço de papel Foi lá no piseiro Foi lá no piseiro Que eu te conheci Olhando pra você Você olhando pra mim Numa noite perfeita Dividimos uma cerveja O clima rolando Te chamo pra dançar Falou no teu ouvido Vamos sair desse bar Então você me beija Foi amor a noite inteira E quando acordo No quarto de motel Você escreveu No pedaço de papel Me deixa Por favor me esqueça Por que você foi embora Por que você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Por que você foi embora Por que você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Por que você foi embora Por que você foi embora Vaqueiro também chora Vaqueiro também chora Eita, porrosa Alô, alô, I love you, baby Alô, alô, I love you, baby Tira esse chinelo e vem dançar, mas eu Esse risco é pra cá, parece você e eu Tira esse chinelo e vem dançar, mas eu Esse forrozão parece você e eu As duas tão piscando e a banda tá tocando Da minha frente, casais se beijando As duas tão piscando e a banda tá tocando Da minha frente, casais se beijando Se você não estivesse aqui Não tinha papo, eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá pro meu churrasco Se você não estivesse aqui Não tinha papo, eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá pro meu churrasco Alô, alô, I love you, baby Alô, alô, I love you, baby Esse é o melhor churrasco do Brasil Tira esse chinelo e vem dançar, mas eu Esse forrozão parece você e eu Tira esse chinelo e vem dançar, mas eu Esse forrozão parece você e eu As duas tão piscando, piscando Na minha frente, casais se beijando As duas tão piscando e a banda tá tocando Na minha frente, casais se beijando Se você não estivesse aqui Não tinha papo, eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá pro meu churrasco Se você não estivesse aqui Não tinha papo, eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá pro meu churrasco Alô, alô, I love you, baby Alô, alô, I love you, baby Alô, alô, I love you, baby Alô, alô Só você, só você, quero ouvir Bem fácil, vamos lá Assim, ó I love you, baby Alô I love you, baby Alô, alô Você aí Alô, alô Sala de novo Vamos aplaudir meu convidado Feita pra mim Pro meu coração Pra essa vida e outras vidas que virão Seus olhos têm a luz das estrelas Estrelas E todas brilham no meu céu Você tem a força que me atrai Um perfume que de mim não sai A doçura do mais puro mel Seu corpo tem o fogo que me queima Me queima Sua pele, minha pele incendeia Você é uma fogueira acesa Seu beijo é uma labareda Que se alastra e corre em minhas veias Feita pra mim Pro meu coração Pra essa vida e outras vidas que virão É só você Que me faz sonhar Faz parar o tempo na hora de amar É só você Que me faz crer Que só do seu lado Vale a pena viver Sua pele, minha pele incendeia Seu corpo tem o fogo que me queima Me queima Sua pele, minha pele incendeia Você é uma fogueira acesa Seu beijo é uma labareda Que se alastra e corre em minhas veias Feita pra mim Pro meu coração Pra essa vida e outras vidas que virão É só você Que me faz sonhar Faz parar o tempo na hora de amar É só você Que me faz sonhar Que só do seu lado vale a pena viver É só você Que me faz sonhar Faz parar o tempo na hora de amar É só você Que me faz sonhar Que só do seu lado vale a pena viver É só você Que me faz sonhar Faz parar o tempo na hora de amar É só você Que me faz crer Que só do seu lado vale a pena viver Que só do seu lado vale a pena viver Que só do seu lado vale a pena viver Que só do seu lado vale a pena viver Federal do seu lado vale a pena viver May Felizes more Alô, Alô, Luque, Vida Gerais, César Mores, Lá Gerdão Alô, Luque, Vida Gerais Bora sim, bora, bora, bora É um passinho diferente Ela nem liga pro que o povo fala Essa aí tem personalidade Só anda de bota e mini saia Ela esbanja sensualidade Dança com todo mundo, não tá nem aí A danada quer só se divertir Vem provocando o compassinho debochado E deixa todo mundo assanhado Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso Tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo Tá, tá, tá na boca do povo Bora sim, bora, bora, bora Ela nem liga pro que o povo fala, essa aí tem personalidade Só anda de bota e nem ensaia, ela esbanja sensualidade Dança com todo mundo, não tá nem aí, a danada quer só se divertir Vem provocando o compassinho debochado e deixa todo mundo assanhado Ela é gostosa e faz gostoso, tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo, tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso, tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo, tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso, tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo, tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e faz gostoso, tá, tá, tá na boca do povo Ela é gostosa e passa o rodo, tá, tá, tá na boca do povo Agora não dá mais, não vou voltar atrás Meu coração já não te ama mais E pelo amor de Deus, esqueça que fui teu Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Agora não dá mais, não vou voltar atrás Meu coração já não te ama mais E pelo amor de Deus, esqueça que fui teu Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Roderio e seus teclados Meu coração Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Estava cego, eu nem conseguia ver Meu coração 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 Ô Maria Eu nunca te traí Ô Maria Só amo você Ô Sandra Eu nunca te traí Ô Sandrinha Só amo você Toma vergonha Toma vergonha Toma vergonha na cara Vem cuidar de mim Você tá afim Dá pra ver no seu olhar Não vou resistir Esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro Mais forte que eu Toma vergonha na cara Vem cuidar de mim Você tá afim Dá pra ver no seu olhar Não vou resistir Esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro Ô Magali Eu nunca te traí Ô Rosana Só amo você Ô Marta Eu nunca te traí Ô Daiane Só amo você O churrasco do Robério Homenageia Todas as mulheres Alô Renata Vanessa Poliana Silvana Bruna Patrícia Cláudia Jaqueline Helena Mara Michele Isaura Tereza Tereza Tá todas elas Ô Samira Ô Samira Eu nunca te traí Ô Bianca Só amo você Ô Angélica Eu nunca te traí Ô Lourdes Ô Lourdes Vem cuidar Vem cuidar de mim Você tá afim Dá pra ver no seu olhar Não vou resistir Esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro Mais forte que eu Ô Fernanda Eu nunca te traí Ô Silvia Ô Silvia Eu nunca te traí Leidiane Só amo você Cada homem que está aqui no meu churrasco Parabenize a sua mulher Aplausos para as mulheres Aplausos Elas são lindas Todas lindas Aplausos Bonito Vocês são meus amores Rondem seus pegados É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me seguei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou eu sei Escute o áudio meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 Vocês são meus amores É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou eu sei Você acordou eu sei Escute o áudio meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 Robério e seus teclados Durante muito tempo Te olhei como uma amiga Escutei os seus problemas Soube tudo da sua vida Só hoje eu despertei E pude entender Que é amor na verdade O que eu sinto por você Vou me declarar Preciso abrir meu coração Vou te confessar O que senti é bem mais que uma triste paixão Eu te amo Eu te quero E só espero de você Compreensão Me declaro No meu desespero E sei que agora eu estou Em suas mãos Com essa minha declaração De amor De amor Oh, 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 oh Vou me declarar Preciso abrir meu coração Vou te confessar Que sempre senti É bem mais que uma triste paixão Eu te amo Eu te amo Eu te amo E só espero de você Compreensão Me declaro No meu desespero E sei que agora eu estou Em suas mãos Com essa minha declaração De amor Oh, 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 oh De amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Homenageando os forrozeiros Vem pra cá Os Caipiras Obrigado Robério, tamo junto Deixa de besteira, preste atenção Respeita o forrozeiro que o forró é tradição Guarde pra você sua opinião Respeita o artista e sua profissão Tem gente por aí que tá lhe criticando Enquanto eles falam o seu grid tá bombando Se tava estourado, agora explodiu Robério e seus teclados é sucesso no Brasil Tem gente por aí que tá lhe criticando Enquanto eles falam o seu grid tá bombando Se tava estourado, agora explodiu Robério e seus teclados é sucesso Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Deixa de besteira, preste atenção Respeita o forrozeiro que o forró é tradição Guarde pra você sua opinião Respeita o artista e sua profissão Tem gente por aí que tá lhe criticando Enquanto eles falam o seu grid tá bombando Se tava estourado, agora explodiu Robério e seus teclados é sucesso no Brasil Tem gente por aí que tá lhe criticando Enquanto eles falam o seu grid tá bombando Se tava estourado, agora explodiu Robério e seus teclados é sucesso Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Vou te gratinar, tô chegando na balada Eu vou te gratinar, vou te gratinar, vou te gratinar Comigo não tem mole, eu vou te gratinar Oh, Robério e seus teclados Pra que carro, pra que dinheiro Gatina, dou no queixo, eu pego só o modelo Pra que carro, pra que dinheiro Gatina, dou no queixo, eu pego só o modelo Gatinar, parceira, é só pra quem pode Eu não preciso de ranucos, dojo é o carro esporte Gatinar é uma filosofia Quem sabe praticar gratina, noite e dia Mulherada, tô chegando com um sorriso no rosto Um perfume cortado, um papo de bom gosto Uma calça apertada, um papo de arrasar Minha agenda tá lotada, eu quero é gratinar Vou te gratinar, vou te gratinar Vou te gratinar, tô chegando na balada Eu vou te gratinar, vou te gratinar Comigo não tem mole, eu vou te gratinar Pra que carro, pra que dinheiro Gatina, dou no queixo, eu pego só o modelo Pra que carro, pra que dinheiro Gatina, dou no queixo, eu pego só o modelo Gatinar, parceira, é só pra quem pode Eu não preciso de ranucos, dojo é o carro esporte Gatinar é uma filosofia Só quem sabe praticar gratina, noite e dia Mulherada, tô chegando com um sorriso no rosto Um perfume cortado, um papo de bom gosto Uma calça apertada, um papo de arrasar Minha agenda tá lotada, eu quero é gratinar Vou te gratinar, vou te gratinar Tô chegando na balada, eu vou te gratinar Vou te gratinar, vou te gratinar Comigo não tem mole, eu vou te gratinar Vou te gratinar, vou te gratinar Tô chegando na balada, eu vou te gratinar Vou te gratinar, vou te gratinar Comigo não tem mole, eu vou te gratinar Eu vou te gratinar Posso me acordar Como foi muito bom, eu vou te gratinar Como foi muito bom, te conhecer naquela noite Oh, linda Foi lindo o seu olhar Volou um clima entre nós dois Logo quis te conquistar Oh, linda Meu coração bateu mais fora Dizendo que era você E o brilho nos seus olhos E o brilho nos seus olhos Me amava Oh, uma linda mulher Logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh, linda Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz Nós dois a sonha Quem sabe? Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz São Paulo espera Mas o amor não vai esperar Oh, velho e seus teclados Meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal Se eu tô morando só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver em mim E só a vida não tem graça E só parece que nada se encaixa Eu vou te amar por mais de um mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto na cem noventa e três E volto na cem noventa e três Eu vou te amar por mais de um mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto na cem noventa e três Só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais de um mil vidas Eu volto no tempo só mais uma vez E volto na cem noventa e três A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento mais privacidade Com ela, com ela Tá invadindo o nosso espaço Quer me ver, se eu não cansar, se me erra Ai dele, se ele me implicar mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ela e te chamar de pai Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar, se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar, se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento mais privacidade Com ela, com ela Tá invadindo o nosso espaço Quer me ver, se eu não cansar, se me erra Ai dele, se ele me implicar mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ela e te chamar de pai Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar, se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar, se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar, se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé, deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar, se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Eu quero ser o genro que o senhor merece Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem o fogo que aquece E o meu coração não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você no nosso quarto E quando fazemos amor é um barato Gosto quando viajamos, curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar, a abelha que ama flor Somos feitos um pro outro, a cara metade que se encontrou Te olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem o fogo que aquece Meu coração não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar, a abelha que ama flor Somos feitos um pro outro, a cara metade que se encontrou Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar, a abelha que ama flor Somos feitos um pro outro, a cara metade que se encontrou Essa pra todos os vaqueiros do Brasil inteiro Vagueiro é um biquí, não bate um pouco e nada pra ninguém É homem enterado, é gente do bem Gosta de fazer toadas, isso lhe convém Vaqueiro foi criado lá no mato, é homem sofredor Mas não troca seu destino nem por um doutor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Já diz que ele gosta, é isso que ele quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Já diz que ele gosta, é isso que ele quer Vaqueiro é um biquí, não bate um pouco e nada pra ninguém É homem enterado, é gente do bem Gosta de fazer toadas, isso lhe convém Vaqueiro foi criado lá no mato, é homem sofredor Mas não troca seu destino nem por um doutor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Já diz que ele gosta, é isso que ele quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Já diz que ele gosta, é isso que ele quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Já diz que ele gosta, é isso que ele quer Tô de love, love com você, meu amor Ei, quero amar você Tô de love, love com você Meu amor Ei, quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Pois na escola eu parei pra te ver Só tava bujou, nem cantou que parei Caiu na minha guia, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Pois na escola eu parei pra te ver Só tava bujou, nem cantou que parei Caiu na minha guia, eu quero amar você Tô de love, love com você Eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor Ei, quero amar você Ao vivo Ei, tá coisa boa Sandra, sei que ainda me ama Mas eu não tenho culpa De não ter me esquecido Espera Quem amar não se engana Só me peça desculpa Meu coração não é bandido Se tu soubesse o quanto eu ainda te amo Estar contigo é o que me faz viver mais feliz Não tenho nada mais com ela Não tenho nada mais com ela Foi passado Te amo Te amo Te amo Não posso entender Por que razão você já não crê Que eu sou um homem de uma só mulher Tenho te provado o meu jeito de ser Pode crer Não posso aceitar Que você vive a desconfiar Dizendo a todos que só te engano Mas eu só sei te amar Se tu soubesse o quanto eu ainda te amo Estar contigo é o que me faz viver mais feliz Não tenho nada mais com ela Foi passado Te amo Te amo Te amo Te amo Estar contigo é o que me faz viver mais feliz Não tenho nada mais com ela Foi passado Te amo Te amo Se tu soubesse o quanto eu ainda te amo Estar contigo é o que me faz viver mais feliz Estar contigo é o que me faz viver mais feliz Não tenho nada mais com ela Foi passado Estar contigo é o que me faz viver mais feliz Te amo Te amo Te amo Te amo Estar contigo é o que me faz viver mais feliz Estar contigo é o que me faz viver mais feliz Estar contigo é o que me faz viver mais feliz Então deixa a chama do orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar Pra fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Podemos não ser perfeito A gente vive brigando Depois de uma briga a gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Tá legal A gente brigou Estamos de mal Isso acontece com todo casal Que se ama, se adora e não quer mais sofrer Não precisa achar o culpado do que aconteceu Você errou E hoje sou eu Então deixa a chama do orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça porque eu tô te esperando Pra gente se amar Pra fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Podemos não ser perfeito Podemos não ser perfeito A gente vive brigando A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando O telefone nem tocou E você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada E eu só dei mancada Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero Se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero Se é você que eu amo No churrasco do Robério Sra. Silva Valeu meu patrão Robério Obrigado pelo convite O telefone nem tocou E você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Falando que me amava e que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero Se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero Se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano se é você que eu quero, se é você que eu amo Valeu meu irmãozinho, Robério, obrigado pelo convite, que papai do céu abençoe Vai, vai, ô Ô Samira, ô Samira, que Deus me presenteou Ô Samira, ô Samira, meu verdadeiro amor Eu preciso de você, como um abelha do mel, meu pedacinho de céu Quando olhei pra você, meu coração disparou, foi overdose de amor A sua inocência, um brilho no olhar, um amor tão puro que eu não sei explicar Ô Samira, ô linda princesa, sou de flamboyant Meu presente de Deus, Samira, eu sou teu fã Ô Samira, ô Samira, que Deus me presenteou Ô Samira, ô Samira, meu verdadeiro amor Ô Samira, ô Samira, que Deus me presenteou Ô Samira, ô Samira, meu verdadeiro amor A sua inocência, um brilho no olhar, um amor tão puro que eu não sei explicar Ô Samira, ô linda princesa, ó linda princesa, flor de flamboyant Meu presente de Deus, Samira, eu sou teu fã Ô Samira, ô Samira, que Deus me presenteou Ô Samira, ô Samira, meu verdadeiro amor O que que é o casamento aí? Ô meu Santo Antônio, tem a pena, tem a dó Vou ficando velho, tô ficando só Não posso ficar surpreendido Quero uma mulher, meu Santo Casamento Ô meu Santo Antônio, tem a pena, tem a dó Ô cara, ô velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar surpreendido Quero uma mulher, meu Santo Casamento Meio que é o casamento Meio que é o casamento Não me importa com quem for A fumaça faz as nuvens E a chuva derramou E a chuva derramou Se fizeram faz trabalho Ai, meu Santo Antônio, tem a pena, tem a dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar surpreendido Quero uma mulher, meu Santo Casamento Ô meu Santo Antônio, tem a pena, tem a dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar surpreendido Tô ficando velho, não posso ficar surpreendido Puxa o fone, meu Santo Antônio Vaqueiro quer vaqueiro, não tem medo de boiada Sai de manhãzinha, de tarde ou de madrugada E quando chega em casa, se arruma e sai com a mulher Vaqueiro quer vaqueiro, sabe o que é curtir a vida Vai pra cavalgada com a sua comitiva Montado e bem trajado e a galera aplaude de pé Vaqueiro quer vaqueiro, gosta mesmo de mulher É gado, cavalo, cachaça, chapéu e bota no pé Vaqueiro quer vaqueiro, vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh 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 Vaqueiro que é vaqueiro, sempre faz sua oração Tira o chapéu da cabeça, põe o joelho no chão E com a proteção divina ele vai com fé Vaqueiro que é vaqueiro, nunca tem medo de nada Monta em cavalo, bravo, ensenta qualquer boiada Vaqueiro gosta de gado, cavalo, cachaça e mulher Vaqueiro que é vaqueiro, gosta mesmo de mulher E gado, cavalo, cachaça e chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro, vindo só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão A onda, meu irmão, é passar o bronzeador Tava passeando pela praia, de repente ouvi um alô Era uma mulher de minissaia, me pediu pra lhe fazer um favor Ela deitou na sua esteira e me pediu pra lhe passar o bronzeador Eu passei na sua barriguinha, eu passei nas suas perninhas Eu passei no seu bumbunzinho, eu passei em todo o seu corpinho Eu passei em todo o seu corpinho Tava passeando pela praia, de repente ouvi um alô Era uma mulher de minissaia, me pediu pra lhe fazer um favor Ela deitou na sua esteira e me pediu pra lhe passar o bronzeador Eu passei na sua barriguinha, eu passei nas suas perninhas Eu passei no seu bumbunzinho, eu passei em todo o seu corpinho Eu passei na sua barriglinha, eu passei nas suas perninhas Eu passei no seu bumbunzinho, eu passei em todo o seu corpinho Eu passei na sua barriglinha, eu passei nas suas perninhas Eu passei no seu bumbunzinho, eu passei em todo o seu corpinho Eu passei na sua barriglinha, eu passei nas suas perninhas Eu passei no seu bumbunzinho, eu passei em todo o seu corpinho Se seu marido for ciumento, tome muito cuidado Não peça ninguém pra passar bronzeador em você, mulher É o fim de uma história, de um sonho real É o fim de uma história, de amor Eu pensava ser pra sempre, mas não foi bem assim E até hoje eu procuro entender Lá se vai, meu grande amor Lá se vai, lá se vai Lá se vai, e tudo acabou Construí nossa casinha, nosso ninho de amor Eu fiz tudo na medida, pra nós dois Eu pensava ser pra sempre, mas não foi bem assim E até hoje eu procuro entender Lá se vai, meu grande amor Lá se vai, lá se vai E tudo acabou Lá se vai, meu grande amor Lá se vai, meu grande amor Lá se vai, lá se vai, e tudo acabou Mas você está Mas você está sempre estará Daria tudo, daria tudo Daria tudo, daria o mundo Daria tudo, daria tudo, daria tudo Daria tudo pra minha vida, pra você voltar Lá se vai, meu grande amor Lá se vai, e tudo acabou Lá se vai, meu grande amor Lá se vai, e tudo acabou Lá se vai, meu grande amor Lá se vai, e tudo acabou A gente só sabe o que é o amor Quando ama alguém Eu sem você, você sem mim Nada tem começo, nem o fim A nossa história tem que ter final Entre eu e você Parei na sua, tô sem direção Um aeroporto sem avião Entenda, amor, entenda Não sou nada sem você Isso eu posso dizer Entenda, amor, entenda Minha fonte de prazer é você Quem sabe amanhã, quem sabe Tudo pode mudar Amanhã, quem sabe Tudo pode mudar Amanhã, quem sabe Você pode voltar pra mim A nossa história tem que ter final Entre eu e você Parei na sua, tô sem direção Um aeroporto sem avião Entenda, amor, entenda Entenda, amor, entenda Não sou nada sem você Amanhã, amor, entenda, amor, entenda Amanhã, quem sabe Tudo pode mudar Amanhã, quem sabe Você pode voltar pra mim Tudo pode mudar Amanhã, quem sabe Você pode voltar pra mim Amanhã, quem sabe Você pode voltar pra mim São Paulo São Paulo, mas vim pra te ver Ai, 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 ai Fui embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu O meu tempo doeu O meu tempo doeu Você me escreveu E aqui estou eu Ai, 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 ai Eu vou deixar passar, ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz, em qualquer lugar São Paulo pode esperar Eu posso sacrificar, todo dia te amar Eu vou deixar passar, ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz, em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar Boa! Vem, Daiane, vem representar as mulheres sexerenses! Então de repente, você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha, tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos, de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito, que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos, saudade da minha pequena eu tô Oh, 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 eu não devia Mas confesso, que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Oh, 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 esse marrento tá morrendo De saudade, amor De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Uh! Tocou o rastro do Robério? Aremundo forró! Segura o Robério, seu ciclão! Essa é boa, meu patrão! Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vem aqui balança o povo, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Alemão do forró, no churrasco do Roberto Olha o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais Olha que chama, chama, chama as meninas Vai dançar, vai dançar, vai dançar Olha com o dedo na boquinha, começa a rebolar Rebolar, rebolar, chama E quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Olha eu tô muito doido, chama Olha a pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que vai Corta no forró, meu churrasco E quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Olha eu tô muito doido Olha a pegada do Roberto, todo mundo quer demais Chega mais, chega mais, chega mais Ei, churrasco, tá bonito, seu lançar E balança, hein? Vamos lá Os pés e chega a coça Vamos lá Olha o lugar por onde passa, todo mundo pede mais E todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é bem segura, eu vou mostrar Chega mais, chega mais, chega Olha que chama, chama, chama as meninas Vai dançar, pra dançar, pra dançar Olha que o dedo na boquinha, começa a rebolar E rebolar, e rebolar Chama, padrão Quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Tá todo mundo doido Olha a pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui balança o povo, todo mundo gosta Todo mundo doido Olha a pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Tô embalando suas coisas pra você desinfetar daqui Refira o cheiro do mofo, que o perfume do seu corpo quase me deixando louco apaixonado por ti Não vai ser tão fácil não, vai ter confusão Arrancar você do peito assim Aqui nesse peito mora um coração Que cansou de sofrer Que cansou de chorar Mas não vive sem você Se quiser pode ficar Se a gente não perdoa, a gente não vai pro céu A gente é gato e cachorro Sai xingando o outro Mas depois de uma briga é nova lua de mel Se a gente não perdoa, a gente não vai pro céu A gente é gato e cachorro Sai xingando o outro Mas depois de uma briga é nova lua de mel Tô embalando suas coisas pra você desinfetar daqui Prefiro o cheiro do mofo, que o perfume do seu corpo quase me deixando louco apaixonado por ti Não vai ser tão fácil não, vai ter confusão Arrancar você do peito assim Aqui nesse peito mora um coração Que cansou de sofrer Que cansou de chorar Mas não vive sem você E se quiser pode ficar Se a gente não perdoa, a gente não vai pro céu A gente é gato e cachorro Sai xingando o outro Mas depois de uma briga é nova lua de mel Se a gente não perdoa, a gente não vai pro céu A gente é gato e cachorro Sai xingando o outro Mas depois de uma briga é nova lua de mel Se a gente não perdoa, a gente não vai pro céu A gente é gato e cachorro, sai xingando o outro Mas depois de uma briga é nova lua de mel Se a gente não perdoa, a gente não vai pro céu A gente é gato e cachorro, sai xingando o outro Mas depois de uma briga é nova lua de mel Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dar rabo de olho e canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dar rabo de olho e canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor 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 Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dar rabo de olho e canto de parede Caiu na minha rede, caiu na minha rede, caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dar rabo de olho e canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tem mulher chorona aí? Chora! Vai! Rodei seus dedos Alariei! Deixa eu de frente a serra maravilhosa Essa mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a boca se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a boca se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Alô Joaquim Meu companheiro Muito obrigado por ter vindo irmão Você é 10 Ao vivo De lua De lua E mais perto E mais porró Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá desbilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Dos mil coroas que é que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada O que é que eu vou falar Pra minha mãe Quer que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar Pra minha mãe Quer que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá desbilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Dos mil coroas que é que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada O que é que eu vou falar Pra minha mãe Quer que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais Por que é que eu vou falar Que a norinha não vai ser Por que é que eu vou falar Pra minha mãe Quer que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar Pra minha mãe Quer que eu diga pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais Alô mulherada, venha pra minha festa Pode vir de Fusca Romério e seus teclados Se você quer beber a gente busca Se for encher a cara então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa tomar no Fusca Se você quer beber a gente busca Se for encher a cara então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa tomar no Fusca Toque meu som DJ faz tremer o chão Sei que a galera grita no pancadão A mulherada canta no alto astral Abalou geral A música tocando e gente dançando Eu aqui cantando e muito se amando A iluminação dá um toque final Que festa legal Se você quer beber a gente busca Se for encher a cara então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa tomar no Fusca Se você quer beber a gente busca Se for encher a cara então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa tomar no Fusca Se você quer beber a gente busca Se for encher a cara então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa tomar no Fusca Se você quer beber a gente busca Se for encher a cara então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa tomar no Fusca Toque meu som DJ faz tremer o chão Sei que a galera grita no pancadão A mulherada canta no alto astral Abalou geral A música tocando e gente dançando Eu aqui cantando e muito se amando A iluminação dá um toque final Que festa legal Se você quer beber a gente busca Se for encher a cara então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa tomar no Fusca Se você quer beber a gente busca Se for encher a cara então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa tomar no Fusca Se você quer beber a gente busca Se for encher a cara então me escuta Se você quer beber a gente busca Se for encher a cara então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa tomar no Fusca Alguma coisa está errada entre você e eu Entre você e eu Não cuidamos e o nosso amor estremeceu E você aqui ao passo de mim Parece que você está tão distante E eu nem sei onde errei O que mais quero é me acertar com você E abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Alguma coisa está errado Alguma coisa está errada entre você e eu Entre você e eu Não cuidamos e o nosso amor estremeceu E você aqui ao passo de mim E você aqui ao passo de mim Parece que você está tão distante E eu nem sei onde errei O que mais quero é me acertar com você E abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Homem em seus Neglados Quem sabe solte uma voz comigo bem alto Muito de casa ou de fora Quem sabe! Se for a saudade, diga que a felicidade Pôs a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo, do amor que pedi pra ter Ela entrou na minha vida, completou os sonhos meios Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Tem o dor do amor no mundo Onde está eu? É saudade! Sou pegador e tô pegando todo mundo Pois mulher igual você, só gosta de vagabundo Vagabundo igual a mim, que gosta de uma bandida Ô mulher, deixa de manhã, hoje eu tô comprando briga Tem mais de mil mulheres, querendo me ter E eu aqui sozinho, esperando por você Se liga, fica esperta e abra logo essa porta Se não vou pegar outra e seu amor já não importa Sou pegador e tô pegando todo mundo Pois mulher igual você, só gosta de vagabundo Vagabundo igual a mim, que gosta de uma bandida Ô mulher, deixa de manhã, hoje eu tô comprando briga Comprando briga, comprando briga Ô mulher, toma cuidado, hoje eu tô comprando briga Ô mulher, toma cuidado, hoje eu tô comprando briga Mulher, tu não desprezas o teu homem amante Porque tem outras querendo, nem que seja um instante Pois sou um cabra, safado, garanhão e toda moda Pego tu e pego todas, você sabe que eu sou foda Sou pegador e tô pegando todo mundo Pois mulher igual você, só gosta de vagabundo Pagabundo igual a mim, que gosta de uma bandida Ô mulher, deixa de manhã, hoje eu tô comprando briga Comprando briga, comprando briga Ô mulher, toma cuidado, hoje eu tô comprando briga Comprando briga Ô mulher, toma cuidado, hoje eu tô comprando briga Comprando briga, comprando briga Ô mulher, toma cuidado, hoje eu tô comprando briga Comprando briga Ô mulher, toma cuidado, hoje eu tô comprando briga Foi você quem não quis mais Foi você que desistiu de viver essa paixão Não sei onde foi que eu errei O que eu deixei faltar Pra tudo se acabar Diz pra mim o que eu tenho que fazer Diz pra mim o que eu faço pra te ter Volta, se arrepende, vem voltar Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem voltar Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Só pra você Chega pra cá Chega pra cá, Cleiton Lacerda Obrigado, Roberto e seus teclados Foi você quem não quis mais Foi você que desistiu De viver essa paixão Não sei onde foi que eu errei O que eu deixei faltar Pra tudo se acabar Diz pra mim o que eu tenho que fazer Diz pra mim o que eu faço pra te ter Volta, se arrepende, vem volta Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem voltar Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem voltar Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem voltar Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Só pra você No churrasco do Robério Companhia do Forró É três, simbora aí Simbora meu patrão Roberto Prazer imenso pra companhia do Forró Tá aqui hoje, viu? Vem! Hoje eu vou tomar um pó E hoje eu vou encher a cara Vou sair com a mulherada Só volto de madrugada Hoje eu vou tomar um pó Hoje eu vou tomar um pó Eu vou encher a cara Vou sair com a mulherada Só volto de madrugada É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora Eu volto pra mesa de bar Mudar é fácil, mas eu não quero mudar Só vou parar de beber Quando a cachaça acabar Por isso agora bebo mesmo é de montão Parei de beber no copo Só bebo no litrão É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora Eu volto pra mesa de bar É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de bar Por isso agora bebo, fumo, canto, choro Quanto mais ela me implora Eu volto pra mesa de bar Ei, sucesso aí! Simbora, nosso amigo Rovério! É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de barra Por isso agora bebo fumando e choro Quanto mais ela me bora eu volto pra mesa de barra É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de barra Por isso agora bebo fumando e choro Quanto mais ela me bora eu volto pra mesa de barra Mudar é fácil mas eu não quero mudar Só vou parar de beber quando a cachaça acabar Por isso agora bebo, bebo de montão Parei de beber no copo, só bebo no litrão É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de barra Por isso agora bebo fumando e choro Quanto mais ela me bora eu volto pra mesa de barra É desse jeito que eu levo a minha vida Bebendo com as amigas em qualquer canto de barra Por isso agora bebo fumando e choro Quanto mais ela me bora eu volto pra mesa de barra Na palma da mão, na palma da mão aí Vai, vai, vai É um prazer imenso Hoje eu quero coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje quero você do meu lado Quero uma porta Abrir a janela e ver o sol Ouvir o canto do buchinol Pisar descalço na areia e girar Girar como um girassol Hoje eu quero um banho de chuva Hoje eu quero brincar lá na rua Em vez de reclamar, agradecer Isso não tem preço, pode crer Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje quero você do meu lado Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje quero você do meu lado Fica do meu lado, Semina Cabral Rô, bem os seus treinados Quero sonhar Com um mundo justo sem maldade Praticar a generosidade Quero dar um abraço nos meus pais Coisas que o dinheiro não traz Quero amar e ser amada Na minha caminhada Isso não me custa nada Não te custa nada Hoje eu quero Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje eu quero você do meu lado Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje quero você do meu lado Hoje eu quero Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje eu quero você do meu lado Hoje eu quero Coisas que o dinheiro não compra Quero um abraço apertado Hoje eu quero você do meu lado Rô, bem os seus treinados E é o seu rasco bom de dois Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Eu chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Beleza não foi Se põe na mesa eu sei Mas ninguém gosta de prever Como ela vem A conheci numa rede social Meu coração quase parou Que gata sem igual Tem muito fake por aí Dando uma de avião É photoshop da cabeça Até a ponta do dedão Joga ela na piscina Quando sai é um dragão Essa mina é fake Tem muito fake por aí Dando uma de avião É photoshop da cabeça Até a ponta do dedão Joga ela na piscina Quando sai é um dragão Essa mina é fake Fake, 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 fake Beleza não se põe na mesa eu sei Mas ninguém gosta de prever Como ela vem A conheci numa rede social Meu coração quase parou Que gata sem igual Tem muito fake por aí Dando uma de avião É photoshop da cabeça Até a ponta do dedão Joga ela na piscina Quando sai é um dragão Essa mina é fake Tem muito fake por aí Dando uma de avião É photoshop da cabeça Até a ponta do dedão Joga ela na piscina Quando sai é um dragão Essa mina é fake Fake, 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 fake Cadê você que me guimiu? Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer, cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Existe em ficar em cima desse mundo, espera mudança e que não tem futuro Deixa esse carro, você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado, do que adianta chorar pelo leite derralar Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, liga a indução E bota uma moda boa Vamos escute a noite de patroa Saros, vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos escute a noite de patroa Saros, vai Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca E agora chora no colo da patroa Louca, louca Vamos embora que dá massa Louca, louca Tem mais sucesso pras mulheres aí No churrasco do Robério Daiane e Samira Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não te ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando vai, atende por favor Tá chamando vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ele ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamam, chamou Até dar ocupado E você é apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você é apaixonada E do outro lado Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não te ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando vai, atende por favor Tá chamando vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ele ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você é apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você é apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você é apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você é apaixonada E do outro lado Garçom me faz um favor, leva um recado ali naquela mesa Tá vendo aquela moça linda, que está sozinha tomando cerveja Vai lá e fala pra ela que eu vim aqui beber pra esquecer alguém E quando eu olhei pra ela, não consegui pensar em mais ninguém Garçom, acho que estou com sorte, eu já esqueci quem eu vim esquecer Se ela me der uma chance, vou ficar devendo essa pra você Vai lá e fala pra ela se eu posso em sua mesa e me apresentar Pra gente trocar uma ideia, se conhecer quem sabe até ficar Quem sabe hoje nesse bar, o grande amor pode começar Dois corações machucados, juntos podem se amar O amor de amor não tem saída, é uma bebida ou um outro amor Garçom, atenda esse pedido, seja meu cupido, me faz um favor Garçom, acho que estou com sorte, eu já esqueci quem eu vim esquecer Se ela me der uma chance, vou ficar devendo essa pra você Vai lá e pergunta a ela se eu posso em sua mesa e me apresentar Pra gente trocar uma ideia, se conhecer quem sabe até ficar Quem sabe hoje nesse bar, o grande amor pode começar Dois corações machucados, juntos podem se amar O amor de amor não tem saída, é uma bebida ou um outro amor Garçom, atenda esse pedido, seja meu cupido, me faz um favor Quem sabe hoje nesse bar, quem sabe hoje nesse bar, o grande amor pode começar Dois corações machucados, juntos podem se amar O amor de amor não tem saída, é uma bebida ou um outro amor Garçom, atenda esse pedido, seja meu cupido, me faz um favor Seja meu amigo, me faz um favor Seja meu amigo, me faz um favor E se você quiser casar, eu me caso com você Numa noite de luar, é compromisso pra valer Chega de balada louca, vou te dar meu coração Pra você fazer morada, tô pedindo a sua mão Se você quer se divertir, eu não sou parque de diversão Nem serei mais um na sua mão, da sua lista de desejos Tô caindo fora com meu coração Não adianta insistir, que desse jeito eu abro mão Pois conheço o seu jogo, mas lhe proponho que seja só minha E te prometo que vai pegar fogo, nosso amor E se você quiser casar, eu me caso com você Numa noite de luar, é compromisso pra valer Chega de balada louca, vou te dar meu coração Pra você fazer morada, tô pedindo a sua mão Meu amor, eu e você entrando na igreja Mas lhe proponho que seja só minha Mas lhe proponho que seja só minha E te prometo que vai pegar fogo, nosso amor E se você quiser casar, eu me caso com você Numa noite de luar, é compromisso pra valer Chega de balada louca, vou te dar meu coração Pra você fazer morada, tô pedindo a sua mão E se você quiser casar, eu e você entrando na igreja E se você quiser casar, eu me caso com você Numa noite de luar, é compromisso pra valer Chega de balada louca, vou te dar meu coração Pra você fazer morada, tô pedindo a sua mão Olá A distância faz aumentar meu querer Cada dia mais penso em você Moro em São Paulo, mas vim pra te ver Ai, 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 ai Fui embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu O meu peito doeu Você me escreveu e aqui estou eu Ai, 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 ai Eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Eu posso aqui ficar todo dia eu te amar Eu vou deixar passar ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz em qualquer lugar Com você eu sou feliz em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ai Ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar Tocou o celular e ela levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ela está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Se eu vou perguntar ela diz não se mete Finge que a ligação está cortada e que retorna outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Olha quem tá falando aqui, o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama, ela engana bem Quando a gente faz amor ela fala pra mim também Olha quem tá falando aqui, o namorado dela Que dorme e acorda todo dia ao lado dela Se ela falou que te ama, ela engana bem Quando a gente faz amor ela fala Você fala Daiane Então fala pra galera que você engana bem Sucesso! Tocou o celular e ela levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ela está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Quando eu vou perguntar ela diz não se mete Finge que a ligação está cortada e que retorna outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Alô quem tá falando aqui? É a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor ele fala pra mim Alô quem tá falando aqui? É a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor ele fala pra mim também Ele fala pra mim também Ela fala pra mim também Estava vagando num barco perdido no mar Procurando um amor que esperava um dia encontrar Foi você quem viu Eu perdido num barco sem bússola Ou um farol pra me guiar Eu tinha esperança Que Deus ia me guiar Ao meu grande amor Que esperava encontrar Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Acabei de encontrar O meu verdadeiro amor Estava a procurar Pra cantar Pra cantar comigo Agora eu sei Agora eu sei Acabei de encontrar Acabei de encontrar Acabei de encontrar Uma verdadeira amor Que eu estava a procurar Obrigada Pode até bater Pode até bater na hora que você quiser Fale para mim Quem nunca brigou Quem nunca brigou com a mulher Ele é famoso E tá E tá na mídia E tá na mídia Na sua rua Todo mundo lhe conhece Porque todo dia Porque todo dia É uma baixaria Ele briga com a mulher E domina a delegacia Não é rico É cabra considerado Até o delegado Lhe chama de rei do gado Eu disse Pode até bater Na hora que você quiser Pode até bater Vale para mim Quem nunca brigou com a mulher Pode até bater Pode até bater Na hora que você quiser Vale para mim Quem nunca brigou Com a mulher Pode até bater na hora que você quiser, fale para mim quem nunca brigou com a mulher Pode até bater na hora que você quiser, fale para mim quem nunca brigou com a mulher Ele é famoso e tá na mídia, na sua rua todo mundo lhe conhece Porque todo dia é uma bacharia, ele briga com a mulher e dorme na delegacia Não é rico ou é cabra considerado, até o delegado lhe chama de rei do gado Eu disse pode até bater na hora que você quiser, fale para mim quem nunca brigou com a mulher Pode até bater na hora que você quiser, fale para mim quem nunca brigou com a mulher Pode até bater na hora que você quiser, fale para mim quem nunca brigou com a mulher Pode até bater na hora que você quiser, fale para mim quem nunca brigou com a mulher Voltamos! Me diga o que é essa decisão E deixar meu coração esperando por você Diga o que é essa decisão Pra você fugir de mim Se sou louco por você Diga que eu sou o baiano que te adoro E você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor A dividir Vou saber Deu pedido Eu sou louco por você Quem sabe só você Volta amor 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 Dia lindo de sol, estrela brilha no céu Abelhas ferrando e a vaca fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe eu vejo o tempo parar Subi do pé de alface pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navios Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Dia lindo e sol, estrelas brilham no céu Abelhas perrando e a vaca fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui bem longe eu vejo o tempo parar Subindo o pé de alface pra melhor te enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ver navios Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho Meu cachorro me xingou de louco Eu acho que ele enxergarou um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Tá ficando legal, hein? Churrasco do Roberto Oi! Churrasco do Roberto E de semana de novo Tomo um beijo, vou Na maior posição Aqui só tem alegria Gosto dessa bolinha Essa é minha paixão Eu danço, tomo cerveja Pinto suco na mesa Eu agito a galera Rolou com feira, loirinha De olho na bolotinha Mas a morena nos espera E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Todo mundo colado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe que é bom Todo mundo colado Todo mundo apertado Mexe, mexe que é bom Se a culpa não foi minha, não me julgue por isso Não adianta me impedir pra sair de sua vida Em 30 minutos, me deixe fazer o último pedido Prometo não ultrapassar o tempo Eu te garanto, nem mais um segundo Daiane Mas esse é o meu momento Não vou deixar que jogue nosso amor ao vento Por nada nesse mundo Vou dividir esse tempo Eu vou mudar seu pensamento E vou provar que eu te amo Em 30 minutos 4 minutos Separei pra te abraçar 5 minutos Eu deixei Pra te beijar Pra fazer amor Que é mais gostoso Em 20 minutos Vou parar Vai me restar um minuto E você vai embora Pra eu ficar Se a culpa não foi minha, não me julgue por isso Não adianta me impedir pra sair de sua vida Em 30 minutos Me deixe fazer o último pedido Prometo não ultrapassar o tempo Eu te garanto, nem mais um segundo Mas esse é o meu momento Não vou deixar que jogue nosso amor ao vento Por nada nesse mundo Vou dividir esse tempo Eu vou mudar seu pensamento E vou provar que eu te amo Em 30 minutos 4 minutos 4 minutos Separei pra te abraçar 5 minutos Eu deixei Pra te beijar Pra fazer amor Que é mais gostoso Em 20 minutos Vou parar Vai me restar um minuto E você vai embora Pra eu ficar 4 minutos Separei pra te abraçar 5 minutos Eu deixei Pra te beijar Pra fazer amor Que é mais gostoso Em 20 minutos Vou parar Vai me restar um minuto E você vai embora Pra eu ficar 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 6 minutos 6 minutos Não brinca comigo Que eu sou danado Eu sou perigoso Não me devolverá Não faça besteira Que eu sou charmoso Está me olhando Eu já tô pensando Que você me quer Faz carinha de anjo Jeitinho Só pega Vengosa Mulher Tô querendo você Só falta você Dizer que me quer Se eu te pegar Você vai ver Ai, 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 ai Ui, 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 ui Ai, 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 ui, ui, ui Se eu te pegar Você vai ver Ai, 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 ai Ui, 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 ui Não brinca comigo que eu sou danado, eu sou perigoso Não me devolvera, não faça besteira que eu sou charmoso Está me olhando, eu já tô pensando que você me quer Faz carinha de anjo, jeitinho, só pega, dengosa, mulher Tô querendo você, só falta você dizer que me quer Se eu te pegar, você vai ver Ai, 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 ui, 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 ui Ai, 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 ui, 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 se eu te pegar, você vai ver Se eu te pegar, você vai ver Ai, 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 ui, 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 u Estou pedindo pra você voltar pra mim Está difícil viver longe de você Você é o meu começo e o meu fim Me desculpe, mas não sei te esquecer Sem querer me exaltei, te ofendi Me perdoe, meu amor, o que eu lhe fiz Eu não posso acreditar que te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente que docemente Brotou no coração, criou raiz Você cortou a planta do meu peito, mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Sem querer me exaltei, te ofendi Me perdoe, meu amor, o que eu lhe fiz Eu não posso acreditar que te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente que docemente Brotou no coração, criou raiz Você cortou a planta do meu peito, mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz 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 Comerce os teclados Ao vivo Menina linda Menina linda, você tem jeito bom Tem jeito bom, tem jeito bom Menina linda, você tem jeito bom Tem jeito bom, tem jeito bom Menina linda, esse teu rodopiado rebelente Rebolado faz o velho em dojecê E é um jeito que você faz esse jeito Deixou na minha alma cicatriz Deixou na minha alma cicatriz Deixou na minha alma cicatriz Menina linda, você tem jeito bom Tem jeito bom, tem jeito bom Menina linda, você tem Quem curte essa marina aí? Vamos botar saudade? Vai! Paixãozinha! Mete o pé na bunda dele, meu bem! Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer Nem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara e vem morar comigo Manda esse cara e vem morar Manda esse cara e vem morar Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse cara e vem morar Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho O homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara e vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mala e vem morar comigo Agora é o povo que canta Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ela é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama, ele só te engana Ela é seu pesadelo Obrigado! Meu irmão, Deus lhe pague por tudo, viu? Olha, você tem idade pra isso ainda, Sandro? Rapaz, de vez em quando, assim Todo sábado dá deluia Vamos aplaudir o Sandro Lúcio No chão rastro do Robério Outra vez ligou comigo Ela me mandou embora E pegou a minha mala Ele jogou de porta fora E chamou de vagabundo Sem vergonha e sem dinheiro Volta lá pros seus amigos Rebanho de cachazeiros Quando eu chego no boteco Toca o meu celular Ela chorando, arrependida Me pedindo pra voltar Eu tô morrendo de raiva Por causa dessa mulher Mas eu acabo voltando E faço tudo que ela quer Aí eu jogo ela na cama Tome amor, tome amor Jogo ela na parede Tome amor, tome amor Na maior vagabundagem Tudo acaba em sacanagem Debaixo do cobertor Aí eu jogo ela na cama Tome amor, tome amor Tome amor, tome amor Na maior vagabundagem Tudo acaba em sacanagem Debaixo do cobertor Outra vez ligou comigo Ela me mandou embora Pegou a minha mala E jogou de porta fora E chamou de vagabundo Sem vergonha Sem vergonha e sem dinheiro Volta lá pros seus amigos Rebanho de cachazeiros Quando eu chego no boteco Toca o meu celular Ela chorando, arrependida Me pedindo pra voltar Eu tô morrendo de raiva Por causa dessa mulher Mas eu acabo voltando E faço tudo que ela quer Aí eu jogo ela na cama Tome amor, tome amor Jogo ela na parede Tome amor, tome amor Na maior vagabundagem Tudo acaba em sacanagem Debaixo do cobertor Aí eu jogo ela na cama Tome amor, tome amor Jogo ela na parede Tome amor, tome amor Na maior vagabundagem Tudo acaba em sacanagem Debaixo do cobertor Tome amor, tome amor, tome amor Quando é saudade Seu grito bem alto é dor Seu sorrir é felicidade De todos esses sentimentos Você não está comigo A saudade, a saudade, a dor e o amor Estão aqui Você estando do meu lado É só amor e felicidade Meu amor, você tem Que voltar pra mim Volta amor, a vida não faz mais sentido Olho no banco da praça Onde a gente ficava Nosso amor era tão lindo Nosso amor era tão lindo Volta amor, você é o ar que eu respiro O pão que acaba com a fome Água que mata a minha sede Não posso ser só seu amigo Volta amor, a vida não faz mais sentido Olho no banco da praça Onde a gente ficava Onde a gente ficava Nosso amor era tão lindo Volta amor, você é o ar que eu respiro O pão que acaba com a fome Água que mata a minha sede Não posso ser só seu amigo Se eu estou sofrendo é amor Se eu estou chorando é saudade Se eu grito bem alto é dor Se eu sorrir é felicidade De todos esses sentimentos Você não está comigo A saudade, a dor e o amor Estão aqui Você estando do meu lado É só amor e felicidade Meu amor, você tem que voltar pra mim Volta amor, a vida não faz mais sentido Olho no banco da praça Onde a gente ficava Nosso amor era tão lindo Volta amor, você é o ar que eu respiro O pão que acaba com a fome Água que mata a minha sede Não posso ser só seu amigo Volta amor, a vida não faz mais sentido Volta amor, a vida não faz mais sentido Olho no banco da praça Onde a gente ficava Nosso amor era tão lindo Volta amor, você é o ar que eu respiro O pão que acaba com a fome Água que mata a minha sede Não posso ser só seu amigo O pão que acaba com a fome Hoje eu não quero ir pro quarto Peço um bom uísque pra nós dois Hoje eu quero só bater um papo Se você permitir falar de nós Faz tempo que eu frequento esta casa E vem olhando o seu jeito de ser Você é tão diferente das outras Se dissolvem de um corpo pra sobreviver Te faço uma proposta Aceite por favor Não quero mais te ver Vendendo amor Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pagar por o seu amor Assim não faz sentido De cliente quero ser Seu marido Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pagar por o seu amor Assim não faz sentido De cliente quero ser Seu marido Julio Nascimento É um prazer cantar com você Meu grande amigo Romério Hoje eu não quero ir pro quarto Peço um bom uísque pra nós dois Hoje eu só quero bater um papo Se você permitir falar de nós Faz tempo que eu frequento esta casa E vem olhando o seu jeito de ser Você é tão diferente das outras Sei que só vende o corpo pra sobreviver Te faço uma proposta Aceite por favor Só não quero mais te ver Vendendo amor Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pagar por o seu amor Assim não faz sentido De cliente eu quero ser Seu marido Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pra ser minha mulher Pagar por o seu amor Assim não faz sentido De cliente eu quero ser seu marido Obrigado Júlio Obrigado você meu grande amigo Meu bem cê sabe que eu não minto Eu digo o que sinto Eu vou lhe dizer Essa saudade tamanha O meu peito arranha E chega a doer Que saudade Que saudade Que saudade De você Eu estou desesperado Com vontade de te ver Que saudade Que saudade Saudade que me apavora Coração explode no peito Vem amor me dá um jeito Jura que não vai embora Jura que não vai embora Eu te espero em nossa cama Amor vem ficar comigo Sou o seu amante amigo Te amo e você me ama Pra cantar comigo Os gargantos de ouro Deixa com a gente Roberto e seus teclados Meu bem cê sabe que eu não minto Que eu digo o que eu sinto Que eu vou lhe dizer Que essa saudade tamanha O meu peito arranha E chega a doer Que saudade Que saudade Que saudade De você Eu estou desesperado Com vontade de te ver Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Que me apavora Coração explode no peito Vem amor me dá um jeito Jura que não vai embora Que saudade Que saudade Que saudade de você Eu estou desesperado Com vontade de te ver Que saudade Que saudade Saudade que me apavora Coração explode no peito Vem amor me dá um jeito Jura que não vai embora Jura que não vai embora Eu te espero em nossa cama Amor vem ficar comigo Sou o seu amante amigo Te amo e você me ama Jura que não vai embora Eu te espero em nossa cama Amor vem ficar comigo Sou o seu amante amigo Te amo e você me ama Namora em festa é muito bom Namora em festa é muito bom Então me namora Então me namora Então me namora Então me namora Namora em festa é muito bom Namora em festa é muito bom Então me namora Então me namora Então me namora Beija na boca em festa é bom Beija na boca em festa é bom Então me beija Beija Então me beija 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 essa lourinha do seu lado Se ela não estiver acompanhada Beija a morena ruiva Ou a mulata Namora em festa é muito bom Beija na boca é muito mais Mas se for pra fazer amor Te levo pra casa Namora em festa é muito bom Namora em festa é muito bom Então me namora, então me namora, então me namora Beija na boca e festa é bom, beija na boca e festa é bom Então me beija, então me beija, então me beija Beija essa lourinha do seu lado, se ela não estiver acompanhada Beija a morena, a ruiva ou a mulata Namora e festa é muito bom, beija na boca é muito mais Mas se for pra fazer amor, te levo pra casa Namora e festa é muito bom, beija na boca é muito mais Mas se for pra fazer amor, te levo pra casa Te levo pra casa Te levo pra casa Daiane, você está tão bonita, já está namorando Não, Ró, estou recomeçando minha vida Eu quero ouvir sua história cantando Nosso caso tinha fogo, verdade e paixão Qualquer hora era assim, a gente não dizia não De uma hora pra outra, o que era nosso se perdeu E o que a gente sonhou, deixou de ser nosso e só meu A mãe de família que tanto pedia e agora não quer Será que cê acha que não sou mais um arraso de mulher? Fala sério O que separou a gente não foi o que eu fiz Ou uns quilos a mais E não venha me explicar Que agora já era Pra mim tanto faz Hoje eu tô sarada Namorando e muito bem resolvida E você a implorando Pra entrar de novo Na minha vida Figurinha repetida, não completa Já diz o ditado Não tenho dó de você Pra mim você não passa de um pobre coitado O nosso caso já era A mãe de família que tanto pedia e agora não quer Será que cê acha que não sou mais um arraso de mulher? Fala sério O que separou a gente não foi o que eu fiz Ou uns quilos a mais E não venha me explicar Que agora já era Pra mim tanto faz Hoje eu tô sarada Namorando e muito bem resolvida E você a implorando E você a implorando Pra entrar de novo Na minha vida Figurinha repetida, não completa Já diz o ditado Não tenho dó de você Pra mim você não passa de um pobre coitado Hoje eu tô sarada Hoje eu tô sarada Namorando e muito bem resolvida E você a implorando Pra entrar de novo Na minha vida Figurinha repetida, não completa Já diz o ditado Não tenho dó de você Pra mim você não passa de um pobre coitado O nosso caso já era Pra mim você não passa de um pobre coitado E você não passa de um pobre coitado E você não passa de um pobre coitado E você não passa de um pobre coitado Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Chama no piseiro papai E essa música é mais uma de autoria Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça Encara qualquer parada Derruba, boi com a mão E o homem só no olhar Eita que menina Tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo Enforcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brim tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Champa na botina meu patrão É moral Eu conheci uma menina No meio da vaquejada Ela é fruto da roça Encara qualquer parada Derruba, boi com a mão E o homem só no olhar Eita que menina Tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo Encostei do lado dela E começou o desafio De conquistar a mais bela Diz que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo sacana Que vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresenta Prazer eu sou o Vandinho Quando chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresenta Prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana ao vivo Alô Berto Ribeiro Forró sustenido Aquilo abraço E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento Prazer eu sou o bandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total